É o sonho que eu me sinto, te sei tu A vida é a coisa que eu espero A vida é a coisa que eu espero Te sei tu, a vida, te sei tu Per te, per te, voltando per te A vida é o mar e o meu profundo Te sei tu A vida é o mar e o meu profundo Te sei tu A vida é o amor, tá infinita A vida é o mar e o meu profundo Te sei tu A vida é o mar e o meu profundo Te sei tu A CIDADE NO BRASIL 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 É, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.